Doutor Alex Sacata, prefeito do município de Ouroeste. E hoje visitando aqui a nossa festa, vamos falar um pouquinho sobre o município de Ouroeste, que aliás eu já morei na época da minha infância, da minha adolescência. Administrar o município no período pós-pandemia não é fácil. O senhor foi eleito em 2020. Quais os principais desafios para administrar hoje o município nesse período pós-pandemia? Boa noite a todos, agradeço a oportunidade. E na verdade já veio um desafio desde quando nós assumimos o mandato. O município veio com muita dificuldade, devendo para muito fornecedor. E aí encaramos tudo isso, reduzimos os custos e hoje o município vem bem estável, não deve para ninguém. Tirei os 29 protestos que tinha a prefeitura, hoje nós temos certidão negativa e já temos recursos para investir. E esse desafio veio grande já antes. Enfrentamos a pandemia, investimos em ala de Covid para dar mais suporte à nossa população. E o pós-pandemia, a grande dificuldade, que é a crise econômica que aflige o país, também aflige os municípios. E aí nós estamos batalhando, tanto com a secretária de ciência social, buscando desenvolver emprego, para dar oportunidade digna para a nossa população. Certo. E quais são as novas conquistas? Haja visto que a política sempre está atrelada a deputados. O que vem por aí para o nosso querido município de Oroeste? Hoje, você tocou no assunto importante. Nós temos dois deputados, tanto o Fausto Pinato, como o Carlão Pignatari. O Fausto com os recursos federais, que foi prejudicado em relação a isso, pelo modo que o governo federal vem atuando. Mesmo assim, todos os anos, mandando recursos para a nossa saúde. O deputado Carlão Pignatari, presidente da Assembleia, isso eu quero agradecer publicamente o governo do estado. Tudo o que vem fazer para o município, desde a ajuda para renovar as frotas, os recursos para a saúde, cidade legal, cidade inteligente. São muitos projetos que, sem isso, ia ficar muito mais difícil a gente encarar essa crise pós-pandemia. É o primeiro período do senhor como político? Ou o senhor já atuou no Legislativo, em outras áreas? Não. Eu sou médico, sou médico do município. Eu venho, eu já enfrentei uma eleição em 2012 como candidato a prefeito. Perdi a eleição para o Tião Geraldo, foi um grande prefeito. Aí, em 2016, fui candidato a vice-prefeito, nós perdemos a eleição. E agora, em 2020, nós retornei como candidato a prefeito de novo. E ganhamos com quase 80% da intenção de voto. Então, com votos válidos. A população realmente veio buscando, eu vim plantando isso. Mas eu nunca fui, nunca fui vereador, nunca fui vice-prefeito antes. Primeiro cargo, então, atuando já no Executivo e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Uma vez o senhor foi eleito com 80% da intenção de voto. Isso. Esse foi um reflexo, um reflexo que a população estava descontente. E deu oportunidade uma pessoa nova, né? Apostou em mim. E isso, com quase 80% dos votos, a responsabilidade aumenta mais ainda. A população, por eu ser médico no município, tem uma relação muito boa comigo. Então, além da questão de ser o gestor, tem a questão pessoal, amiga. Então, eu busco agir sempre com empatia. Mas eu venho honrando que essa população deu de oportunidade, porque eu venho pôr no município de Oroeste, que é um município extremamente promissor, com arrecadação sempre alta. Mas foi mal empregado. Esse recurso foi mal empregado. A frota sucateada, os prédios públicos todos caindo ao pedaço. A população sofrendo com a assistência social. E agora nós venhamos colocando em ordem isso novamente. E tem muita coisa boa para chegar. Fora os veículos que já chegaram, de recursos de deputados e do Estado, nós temos mais 21 veículos para chegar no município de Oroeste. Então, há uma possibilidade de reeleição? O senhor vai tentar uma reeleição? Ou ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso? O político nunca para, né? Não, mas eu vou preparar. Eu acho que quatro anos é muito pouco, né? Para quem quer a coisa séria, nós vamos organizar quatro anos, se a população me der a oportunidade de mais quatro, para a gente acabar de pôr o município em ordem. E daí para frente, nós não vamos parar. Nunca. A minha oportunidade é essa. E eu acredito que a população está entendendo isso. O município de Oroeste nos acompanha através da Oletv, da InfoSet Fibre. Eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera e agora cumprimentasse o seu eleitorado e o seu município e desse aquela mensagem especial. Fique à vontade. É, é... A toda a população de Oroeste Arabá, vocês sabem da minha luta, do meu comprometimento com o município e comprometimento com a população. E sempre comprometido, não com benefício pessoal, com benefício coletivo. É por isso que eu venho colocando o município em ordem, as contas em ordem. E vocês sabem que eu sempre falo, as coisas vão acontecendo e gradativamente o nosso município volta a brilhar de novo. Com certeza. Conversamos com o prefeito Alex Sacato, do município de Oroeste, aqui para o nosso informativo, canal 10, aliás, para o nosso boletim aqui do nosso canal 10. Obrigado. Obrigado. Nova Alvorada Veículos, aqui você encontra o carro dos seus sonhos. Trabalhamos com compra, venda e troca de veículos usados e novos. Não faça negócios antes de passar na Nova Alvorada Veículos, no centro de Fernandópolis, em frente ao Banco do Brasil. Não perca tempo nem dinheiro. Corra e aproveite as melhores formas de pagamentos. A Nova Alvorada Veículos deseja os parabéns para Fernandópolis, pelos seus 83 anos. TRP Transformadores. Empresa especializada na fabricação de transformadores de média e alta tensão. São transformadores a óleo e a seco, monofásicos, bifásicos, trifásicos, de distribuição e força, isoladores, rebaixadores, fabricação de tanques, dentre outros. Com experiência de três décadas, produtos com longevidade e segurança certificada. A TRP é homologada pelas principais companhias de energia do Brasil. Nossos produtos estão presentes em todos os estados brasileiros. Entre em contato com nossa equipe de atendimento, que nós iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para a sua empresa. Ligue 17 3838 1120 ou vá à Rodovia Aristides Pio dos Santos, sem número, no quilômetro 1, em Pedranópolis. TRP Transformadores, no amigo Jerry Falcão. Desejos parabéns para todos os fernandopolenses pelos seus 83 anos. Desejos parabéns para todos os fernandos.